Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje, finalmente o volume 3 de Agatha Christie essa coleção que chegou conquistando os corações de muitos por aqui, inclusive o meu e claro, eu fiquei muito empolgada quando divulgaram esse volume 3 porque agora eu tenho mais 3 adaptações cinematográficas das obras literárias de Agatha Christie inclusive eu já mostrei aqui no canal o volume 1 e também o volume 2 que ficaram sensacionais e se você perdeu algum desses dois vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o link pra você assistir assim que esse vídeo aqui terminar e se tem uma coisa que a gente já percebe que na minha opinião faz toda a diferença numa coleção assim é o padrão sendo seguido e olha que legal gente, esse padrão se segue no volume 3 também olha que lindo que ficam as capas aí né, realmente muito bonito mesmo e claro, eu te convido agora pra gente vir juntos pro unboxing e descobrir o que temos aí dentro dessa edição que a Obras Primas fez com tanto carinho pra nós, já o volume 3 de Agatha Christie então vamos pro unboxing nossa gente, sério, não tem como não chamar atenção olha que lindo esse padrão aí sendo mantido né, a cada volume no volume 1 nós temos aí um vidrinho de veneno, no volume 2 traz essa corda aí com essa forca e aqui nesse volume 3 agora o elemento da faca né, muito presente aí nos filmes, nas histórias né, de Agatha Christie e eu achei isso aqui realmente muito bonito mesmo, olha só a lombada, que lindo Agatha Christie volume 3, muito legal mesmo bom, e aqui atrás nós temos a apresentação dessa edição a Obras Primas do Cinema apresenta Agatha Christie volume 3 nesse terceiro volume de adaptações cinematográficas das obras literárias de Agatha Christie considerada uma das escritoras mais bem sucedidas do mundo destacamos então a versão remasterizada de Assassinato no Expresso Oriente além de um making of de quase uma hora sobre o filme gente digipec com 3 filmes em 2 DVDs e claro, os 4 cards já começando aqui no disco 1 nós temos Noite Interminável filme de 1972, um suspense britânico que desperta a curiosidade do espectador em desvendar o mistério ao decorrer de todo o filme e dividindo o espaço no disco nós temos Tragédia em Três Atos filme de 1986 com um roteiro bem trabalhado filme que foi diretamente para a televisão e realmente tem uma história muito envolvente também gente e indo aqui para o disco 2 nós temos em versão restaurada Assassinato no Expresso Oriente de 1974 temos aqui um verdadeiro clássico por excelência que dispensa comentários que aqui inclusive temos a ilustre Ingrid Bergman gente sensacional né ou seja, obras-primas do cinema fechando aí com chave de ouro esse volume 3 de Agatha Christie aqui nos extras nós temos entrevistas e making of como eu falei para vocês aí são mais de uma hora de conteúdo extra muito bacana também essa atenção aí dada da obras-primas né, nessa edição acho que realmente conta bastante e aqui dentro, ai gente, meu Deus, adoro, adoro, ó acho que não tem quem não gosta né sinceramente, olha isso gente uau, perfeito né perfeito demais e aqui dentro, olha que legal gente os cards né Assassinato no Expresso Oriente olha isso gente Assassinato em Três Atos que demais que demais aqui detalhe né, elenco de peso tá mesmo Assassinato em Três Atos olha isso gente que demais perfeito né perfeito mesmo dois, ganhou dois cards né Assassinato no Expresso Oriente muito legal e aqui já padrão deixa eu primeiro tirar esses discos para a gente visualizar a arte do Digipec aqui no disco 1 temos então Noite Interminável e Tragédia em Três Atos e olha que legal aí já a mídia né ganhando a letra O e a letra P e aqui ó obras-primas realmente ficou muito legal parabéns para quem teve a ideia disso nas mídias dos de suas edições e aqui no disco 2 então Assassinato no Expresso Oriente detalhe gente versão remasterizada aí desse clássico de 74 e aqui então na arte interna do Digipec olha que legal aí trazendo imagens né do filme legal qualidade muito boa dessas imagens e aqui já o bolsinho lateral aí tão presente nas edições das obras-primas bom gente eu acho que eu não preciso nem dizer eu não devo ser a única que já aguarda ansiosamente um volume 4 para a coleção também e para quem ainda não tem essa edição aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o volume 3 inclusive para o volume 2 e para o volume 1 também essa edição vale muito a pena e corram né aproveite antes que os estoques se esgotem porque é uma coleção aí bem queridinha pelos colecionadores bom gente é isso vamos continuar agora nos comentários vamos trocar uma ideia sobre a Agatha Christie e os filmes presentes nesse volume 3 né e se você gostou desse vídeo não esquece deixa aí o seu joinha porque isso ajuda muito aqui o canal isso faz com que o canal cresça e é muito importante isso para nós porque cada vez mais eu vou trazer aí conteúdos para vocês se você estiver chegando aqui pela primeira vez inscreva-se ative o sininho porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing um beijo grande e até o próximo vídeo e tchau